Boa noite a todos. Tenho na minha companhia de Icaro Leif, vencedor da festa do póker. Icaro, já tu viste participar do ano? Já, por três vezes. Não tinha corrido tão bem, agora correu-me bem, não levei muitas pisadas e consegui chegar à final table. E a partir do momento em que tomei a liderança do torneio, fiz por vencer. Quanto é quem é? 1.400 e qualquer coisa, ainda nem sei. E o que é que vamos fazer com esse dinheiro? Com esse dinheiro, provavelmente investir no Makebook Pro. Tens o curso de fotografia, não é? Tenho. E em relação aos próximos torneios, vamos poder ver numa sobre descida? Provavelmente estou cá, na próxima etapa estou cá. A festa do póker ou no torneio principal? Não, no torneio principal. Nós vamos estar lá para acompanhar, muito para hoje. Obrigado. E por vencer conosco. Ok. E por vencer conosco. Obrigado.